Planejar uma viagem, comprar a passagem de avião e dias antes da data o voo ser cancelado? Ou passar horas e mais horas no aeroporto por causa do atraso de um voo? Pois é, minha gente, esta é uma situação que é bem comum. Mas será que o consumidor sabe quais são os seus direitos na área da aviação? Confira na reportagem da Luciana Góes. O sonho de acompanhar a banda preferida da infância se tornou motivo de dor de cabeça para Manuela. A jornalista comprou o ingresso em março. Dois meses depois, a passagem aérea para viajar ao Rio de Janeiro, onde vai acontecer o show da banda. Tudo estava tranquilo, até que menos de um mês para a viagem, o voo foi cancelado. Quando comprei a passagem, começou a aparecer os problemas. Primeiro, modificação de voo, eles mexeram no voo umas duas vezes. E agora, surpresa, semana passada cancelaram o voo e disseram que tão cedo vai ter um voo direto. Eu consegui resolver no último domingo, mas é um transtorno, porque eu vou ter que ir um dia antes. Você muda toda a sua programação, o seu horário. Foram dezenas de ligações para tentar resolver a situação. Eu tenho o e-mail das mudanças de voo, eu tenho o print do meu celular, das ligações. Foi muito tempo até ser atendida. Fui muito bem atendida por todos os atendentes do sistema deles. Porém, você cansa. Assim como Manuela, muita gente está passando por essa situação. É que a companhia Aérea Gol suspendeu até o mês de novembro os voos diretos de Aracaju ao Rio de Janeiro. Em nota, a companhia disse que isso foi necessário devido às necessidades operacionais e que o serviço deve ser normalizado no mês de dezembro. Agora, o que muita gente não sabe são os direitos do consumidor. O cancelamento de voo unilateral praticado pelas empresas certamente se configura como uma prática abusiva. O consumidor não é obrigado a aceitar os cancelamentos nem as novas datas que foram impostas pela empresa. Em caso de aceite, é também preciso analisar se aquela aceitação trouxe para o consumidor algum efetivo prejuízo. Por exemplo, no caso dele ter um casamento marcado e o voo ser colocado para uma data anterior e ele precisar de mais despesas de hotel. Essas despesas podem sim ser cobradas da empresa que deu causa a esse adiantamento do voo. A prática de cancelamento não está isolada. Os aviamentos e a demora em voos têm sido cada vez mais comuns. Nos oito primeiros meses deste ano, cerca de dois milhões de passageiros já foram afetados por atrasos superiores a duas horas nos aeroportos brasileiros. Esse volume é de 25,8% maior ao registrado na pré-pandemia. O advogado especialista em direito do consumidor também alerta para o dever da empresa em arcar com despesas que sejam relacionadas com as mudanças determinadas pela companhia, com direito, inclusive, à indenização. Como regra geral, as empresas estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. Então, os consumidores, todas as vezes que foram lesados com cancelamentos, atraso de voos, eles têm direitos à alimentação, a depender do tempo que se passa, à comunicação com seus familiares, se não tiver outra forma de fazê-lo, à acomodação, no caso de cancelamento e a pessoa não ter residência no local do aeroporto. Então, são vastos os direitos do consumidor no campo da aviação. E é muito importante conhecer os direitos. São direitos que precisam ser respeitados e que sempre acendem esse alerta, né, Aline? A gente teve recentemente aquele problema da 1 das 3 milhas, daqueles pacotes promocionais. A gente, inclusive, fez reportagem sobre isso. A 1 das 3 milhas está em recuperação fiscal, um procedimento judicial em que atesta realmente que não tem condições financeiras de cumprir com as suas obrigações, com aquilo que tinha sido combinado. Mas não é só a situação da 1, 2, 3 milhas. Outras empresas aéreas, outras formas de venda dos pacotes, de passagens, estão apresentando problemas. E aí é uma situação complicada. E como é chato, né, você perder um compromisso por conta do atraso de um voo. Eu participei, eu acompanhei, inclusive, Lucas, uma situação que aconteceu aqui no aeroporto de Aracaju, com um voo que ia para Salvador e acabou parando aqui. Esse voo vinha de Guarulhos, né, em São Paulo. Eu lembro, eu estava apresentando o BG nessa época. Eu fiz ao vivo no aeroporto, mostrando ali muita gente lá, as pessoas revoltadas naquele clima de revolta mesmo, porque chegaram aqui por volta das 2 da madrugada e já era... Chegou no aeroporto por volta das 6 e meia da manhã, eles ainda estavam lá sem saber o que fazer. E outra coisa, a gente não tinha, ainda não tem, o voo direto para Salvador. Então eles teriam que dormir aqui em Aracaju e só iriam embarcar no outro dia. Imagina o transtorno, né? Muitas pessoas com compromissos de trabalho, com agenda médica marcada, parte daquelas pessoas que estavam lá foram de ônibus. Mas muita gente diz, não, eu comprei a passagem de avião e eu só saio daqui de avião. O pior desses casos ali, né, é que o consumidor, né, o passageiro, ele fica submisso à boa vontade das empresas, né, que logicamente elas têm interesse de resolver o problema para evitar transtornos jurídicos futuros, porque de fato a punição vem, né, a gente sabe que as indenizações elas são várias, mas também dentro daquilo que esteja nas suas possibilidades de uma logística que sempre demora e claro que quem está no aeroporto passando por esse problema não quer esperar. Enquanto consumidor é muito importante você conhecer os seus direitos. Vamos...